Quantos momentos você já perdeu por conta da sua dor no quadril? Eu sei que foram muitos. 98, guarda esse número. Você conhece bem a cirurgia de prótese de quadril, mas talvez o que você não deva saber é que em 2007, a Lancet, que é uma revista internacional de medicina, classificou a cirurgia de prótese de quadril como a cirurgia do século, por ela ter não bons, mas ótimos resultados em 98% dos casos. Agora imagine, quase 20 anos depois, com a evolução de materiais, com a evolução de técnicas cirúrgicas, aonde nós conseguimos chegar? E eu vivo isso todos os dias dentro do meu consultório. Eu vejo vidas sendo transformadas pela cirurgia de prótese de quadril. Agora me conta uma coisa. O que te impede de fazer a cirurgia de prótese de quadril?